Olá pessoal, eu me chamo Franciele Carlos e eu trabalho na cooperativa SICOB Amazônia. Eu cuido dos projetos sociais. E hoje nós vamos responder a terceira pergunta do concurso cultural. Qual é a premiação do concurso cultural na SICOB Amazônia? Nós da SICOB Amazônia investimos em premiação extra. Esse ano nós destinamos para alunos, professores e escolas mais de R$ 179 mil em brindes e cartão vale presente. As premiações são de acordo com as etapas alcançadas. Legenda por SICOB Amazônia